Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Márcio Passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui na nossa cidade de Parnaíba, mas vamos dar um passeio aqui pelo Joaiz Souza, um bairro grande que temos aqui na nossa cidade de Parnaíba. Antigamente, no desenvolvimento da cidade de Parnaíba, o Joaiz Souza era uma localidade muito longe, praticamente uma zona rural, hoje não, hoje o Joaiz Souza é um local onde tem-se tudo dentro desse, podemos dizer assim, um bairro. Então, passando aqui pela Praça Central aqui do Joaiz Souza, onde temos policiamento, hospital, hospital de imposto de saúde, creche, escolas, tanto municipal como estadual, vocês estão vendo aí uma escola do estado, que é a Janete Souza, é uma escola polivalente, uma escola de tempo integral. E aí, passando aqui pra você, vou mostrar um pouco, né, desse local, tá bom? A gente vai dar uma olhada, né, tem alguns vídeos no meu canal com drone, desse local, tá, quem quiser acessar, tem que ir à vontade, na playlist, tá, conhecendo Parnaíba. Aqui mostra mais, eu vou mostrar pra vocês um pouco mais dessa região, tá, mas que eu tenho que andar um pouco mais devagar, né, que a impressão que dá é que o vídeo aqui tá bem mais rápido, né, então, é, ouvir pra vocês aqui um pouco do local. O que é que chegando agora, é, o canal PHB Drones, ele mostra um pouco de nossa cidade de Parnaíba, não só com imagens aérea e com drone, mas imagens de chão, com drone, com a moto, como também até, às vezes, a pé, né, fazendo suas corridas, então, ele tem esse, esse, essa proposta, né, então, eu mando a vir aqui pra vocês aqui, o batalhão aqui, da polícia militar, tá, sabe, aqui, em frente, aqui. O batalhão aqui, da polícia, tá, e aqui é um pouco, aí fica aqui ao lado do, do parque de exposição do estado, né, aqui era o parque de exposição, né, antigamente era feito o parque de exposição aqui, hoje não é mais, né, foi feito um grande parque de exposição no município, né, que até mostrei pra vocês imagens, que infelizmente, é, tá lá parado, deveria estar sendo utilizado para outras propostas, né, eu acho que, é, recursos públicos, eles têm que ser gastos, ao mesmo tempo, tem que saber, é, como é que pode ser colocado depois, né, Então, quem quiser acessar o vídeo, é um vídeo que eu postei, é, nessa semana, pra vocês. Então, essa pista aqui, ela vai em direção, ó, a Lagoa do Bebedouro, no sentido centro, de nossa cidade de Parnaíba. Então, eu espero que vocês curtem aí as imagens, deixe o seu like, compartilhe, nos ajuda por WhatsApp, Facebook, ajuda bastante nosso canal a crescer. Temos o nosso site, que é o www.phbdrones.com.br, lá vocês vão ver um pouco mais do trabalho da PHBDRONES, né, que faz, é, imagens aéreas, né, de eventos, mapeamento de fotográfico, mapeamento de terreno, também, quem quiser, pode também, vamos chamar a nossa equipe, que a gente vai fazer o orçamento pra vocês, tá, então, observe o nosso Instagram, tá, o PHBDRONES, lá vai ter material bastante rico, né, de conteúdo, como você vê que ele, tá, crescendo muito, né, as imagens aéreas, né, dessa cidade, isso é bom, né, isso enriquece mais ainda, nossa cidade de Parnaíba, o projeto, nosso estado, é, para o mundo, né, isso é, é interessante, e a PHBDRONES, ela foi uma das percussões na proposta de mostrar essas imagens, não é, não é à toa que, para vocês terem uma ideia, é, do material acervo que a PHBDRONES tem, ela tem material desde 2017, tá, um material bastante rico, coisas que não tinha na nossa cidade, e hoje já tem, né, ainda vou fazer ainda, vários vídeos fazendo antes e depois pra vocês, tá bom, a gente vai ficando por aqui, mas, curtem as imagens até o final, deixe o seu like, tá, faz um comentário aí, o que vocês acharam aí, da cidade de Parnaíba, quem é, da onde é que você é, tá, ajuda bastante, então, passando aqui, pela nossa linda lágrima do Bebedouro, tá, então, um dos cartões postais que temos aqui na nossa cidade de Parnaíba, tá bom, um forte abraço, e fique com Deus pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri